Um grave acidente aconteceu em Marabá na madrugada do último sábado. Segundo informações da polícia, Pedro Paulo Soares dos Anjos, de 32 anos, que dirigia na contramão sentido Nova Marabá, colidiu com outro carro e morreu na hora. A vítima ficou presa entre o banco do motorista e o airbag. E a suspeita é que ele tenha sofrido um grande choque na cabeça. Suas pernas e seu braço direito foram esmagados. Exatamente aqui neste local, sentido núcleo Cidade Nova, Nova Marabá, bem acima aqui um pouco do DENIT, aconteceu um grave acidente. Um motorista que dirigia um carro Chevrolet Onix, sentido contramão, ele pegou do perímetro do corpo de bombeiros até a chegada aqui do início da ponte do Rio Itacaiunas, por volta das 5 da manhã, e colidiu com uma caminhonete Ford Ranger, com o impacto e a brutalidade, o carro rodopiou na rodovia e bateu na grade de proteção bem no início da ponte. Com o impacto do acidente, o motorista veio a óbito no local. O IML esteve no local para fazer as averiguações do que tinha acontecido no acidente. Quando contastou o óbito, o corpo foi retirado do local. Você vai acompanhar mais detalhes dessas notícias e sobre a atualização do acidente na programação do Grupo Correio, com imagens de Jean Brito, Sara Maria para o Grupo Correio de Comunicação.